Ronda 6 do London Chess Classics 2017 Uma partida entre Icaro Nakamura e Magnus Carlsen A partida terminou empatada O que não torna o jogo menos interessante Nós não vamos analisar o jogo todo Vamos analisar até cerca do lance 15 Onde surgiu uma linha de empate fantástica Nakamura estava de brancas E abriu com E4 E depois de E5 Cavalo para F3 Cavalo para C6 Nakamura jogou uma escocesa E por D4 Cavalo para D4 Cavalo para F6 Cavalo para C6 B por C6 E5 Dama para E7 Dama para E2 A escocesa costuma gerar posições estranhas Como se vê as damas nestas posições pouco ortodoxas A tapar a saída dos bispos de reino Não é muito normal A partida perseguiu com o cavalo para D5 E aqui Nakamura dá mostras de que realmente é corajoso Ele quer sair do normal E aqui ele joga H4 Incrível H4 Magnus continua com o calmo Bispo para B7 Nakamura faz mais um lance de peão C4 Expulsando o cavalo de D5 Cavalo para B6 Torre para H3 Cá está o propósito do lance H4 A torre agora tem excelentes perspetivas de jogo ao longo da terceira linha Dama para E6 Fugindo da ameaça de bispo para G5 Mais um lance de peão F4 Negras rocam Outro lance de peão A4 E seguindo as análises do grande mestre Daniel King Isto é precisamente o contrário daquilo que nós ensinaríamos a um principiante Não tentes desenvolver as torres pelos lados Não metas a dama à frente do bispo Não jogas muitos peões É precisamente o que Nakamura está a fazer Ok Aqui Magnus continua com D5 A5 Magnus aqui podia ter jogado o cavalo para D7 Mas em vez disso Ele aceitou o peão em C4 O problema de aceitar o peão em C4 É que agora depois do lance B3 O cavalo está encorralado Ele não tem para onde sair Mas isto não é assim tão simples Magnus continua com Bispo para B4 check Aqui se as brancas taparem Então simplesmente cavalo por A5 Mas Nakamura não tapou Ele aqui jogou rei para F2 E agora aqui começa uma história engraçada O grande mestre Daniel King Que estava presente E estava junto do pai de Magnus Carlsen Ele ouviu o pai de Magnus muito excitado a dizer É um empate, isto é um empate Porque o pai de Magnus Carlsen estava a olhar para um computador qualquer E o computador dizia Isto é um empate De facto há aqui uma linha de empate Verdadeiramente incrível Essa linha surgiria Se Magnus nesta posição jogasse Bispo para C5 check E as negras conseguem empate Porque as brancas aqui devem jogar rei para E1 Permitindo que o bispo venha a B4 Dá chega outra vez E a posição que pete E o empate surge O que é muito interessante É vermos O que é que aconteceria Se as brancas Em vez de jogarem rei para E1 Jogassem rei para G3 Aparentemente o rei aqui Está bem colocado Porque ele pode sempre fugir para H2 Mas isso não é verdade Existe aqui um lance muito difícil de encontrar Que era o lance provavelmente que o computador estava a ver E que Magnus não viu Que seria Bispo para G1 Fantástico Impedindo o rei branco de regressar A uma casa segura As brancas aqui poderiam prosseguir com A6 Bispo para A8 E depois de tomarem C4 As negras Se dessem um check de damas já Em G6 Isto não funcionaria Porque a dama branca tapa E dá check ao mesmo tempo Forçando a troca de damas E o ataque das negras Iria por água abaixo Mas no entanto Para impedir que a dama branca tape o check As negras têm este lance aqui H5 Este lance controla a casa G4 E agora as negras estão a ameaçar a mata imparada As brancas têm uma resposta formidável Que mais uma vez Não é muito óbvia Torre para H1 Atacando o Bispo em G1 E ao mesmo tempo Providenciando uma casa de fuga Para o rei branco Ora Depois de Dama para G6 check Muito cuidado Rei para F3 Leva mate Aqui as brancas teriam que jogar Rei para H3 E mais uma vez O empate surgiria Depois de Dama para F5 check Rei para G3 Dama para G6 check O empate seria atingido por repetição de posição Agora atenção Depois de Dama para F5 check Tapar o check com G4 Seria um erro grave Por causa disto H por G4 check E aqui há duas variantes Uma variante é Se rei para G3 Existe este lance fantástico Bispo para D4 Que ataca a torre Em A1 Se torre move A dama ganha o cavalo Em B1 Aparentemente as brancas Chafam-se Com Bispo para B2 Mas não é verdade Porque depois das trocas Existe este lance aqui Q5 Que é verdadeiramente bombástico É letal O peão não pode ser tomado Por nenhum dos peões brancos E as brancas estão metidas Num grande problema A outra linha Depois de H por G4 check Em vez de rei para G3 Seria tomar de dama Mas isto também não é bom Há este sacrifício de torre Torre por H4 check Rei por H4 Bispo F2 check Rei para H3 A outra torre Entra em jogo Torre para H8 check E a dama branca Para o ar Uma linha de empate Verdadeiramente fantástica Bispo para C5 check Mas Magnus não encontrou Esta linha O que não é de admirar Porque aquele lance Bispo para G1 E depois torre para H1 São lances Realmente difíceis de ver E ele prosseguiu com Cavalde por A5 Nós vamos para as nossas análises Por aqui O jogo Durou 73 lances Magnus ficou com uma peça a menos Mas compensado por 3 peões Com um final Muito prometedor Para Nakamura Mas Magnus Acabou por conseguir empatar A partida Como diz o Grand Mestre Daniel King Parece que Nakamura Sempre que joga Contra Magnus Tem um bloqueio qualquer Que o impede De concretizar Os finais Espero que tenham gostado Do jogo Fiquem atentos A mais vídeos Sobre o London Chess Classics E até à próxima Tchau 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 Obrigado.